Hoje eu trouxe um tema muito interessante, treinamento funcional, conceitos e definições. O que eu vou fazer nesse vídeo? Primeiro, vou dar o conceito do treino funcional, treino integrado, o que a literatura dá como suporte pra isso. Segundo, vou mostrar a diferença do treino integrado, funcional, pra treino tradicional. E terceiro, eu vou mostrar quais são aí as variações do treino integrado, como é que a gente pode aplicar ele com diferentes variações do método, ok? Então veja, primeiro, o que é treino funcional? Eu trouxe um trabalho aí, meu do Cauê e de outros colegas, que foi publicado na Revista Brasileira de Ciência e Movimento em 2016, e nós classificamos como treino funcional aquele que é o objetivo aprimoramento equilibrado das capacidades físicas, no intuito de garantir eficiência e segurança para o desempenho aí de tarefas do dia a dia. As características do treinamento funcional devem abordar aspectos integrados, assimétricos, acíclicos e em diversos planos de movimento. A progressão de carga é difícil de se controlar, por isso recomendamos fazer isso com a percepção subjetiva de esforço. Recomendamos, por exemplo, a escala de OMNI, que é uma escala que vai de 0 a 10, tá em dúvida? Joga aí no Google, OMNI, escala de OMNI. E aí, a gente só tem que tomar cuidado com a aplicação muito enfática da instabilidade. Por quê? Colocar muita gente em superfícies instáveis pode não ser benéfico aí para força, potência ou velocidade. Cuidado com isso apenas. E aí vem a pergunta, qual que é a diferença do treinamento funcional para o treino tradicional? Mais um trabalho do nosso grupo aí, encabeçado pelo Cauê, junto com o David Bem, quem conhece ele sabe que é uma das maiores autoridades do mundo em relação a treinamento integrado, treinamento do core. Saiu agora, em 2019, esse nosso trabalho. Bom, tem lá em cima, tipo de treinamento, treino de força, modelo de treinamento, você tem o traditional training e o functional training. O functional training, treinamento funcional, ele trabalha com aumento de complexidade na progressão de cargas aí. Então você vai trabalhar com movimentos mais complexos, por exemplo. Progressão de ferramentas, você tem aumento na dificuldade de nível técnico. E por fim, os objetivos principais do treinamento funcional é trabalhar com adaptações multissistêmicas, adaptações de multicomponente, gerar ganho, por exemplo, de condicionamento físico. Já o treino tradicional, você pode ver aí, como é que você progride nas estratégias? Você trabalha com aumento do volume, aumento da intensidade e a densidade, que é a razão, estímulo, recuperação. Em relação às ferramentas de progressão, você trabalha com cargas externas, você trabalha diminuindo os tempos de recuperação, com técnicas avançadas, exercícios avançados, como por exemplo, overhead squat, como o próprio back squat, exercícios como avanço a fundo e mais complexos aí, com uma remada curvada com barra. Você trabalha, então, dentro de exercícios, séries e repetições. E os objetivos do treino tradicional? Trabalhar com hipertrofia, trabalhar com força e trabalhar com fitness, cardiorrespiratório e modalidades cíclicas. Isso é o treino tradicional. Então, integrado ou funcional, ele trabalha com complexidade, dificuldade técnica e multissistêmico, multicomponente. E aí vem também outra definição que a gente dá, outra publicação em outro trabalho nosso, a gente é muito bom disso, modéstia à parte, em relação ao treino funcional. E a gente tem algumas classificações. Tá em inglês? Tá. Mas eu vou traduzir rapidamente aí o que a gente classifica como treino funcional. Bom, treino funcional, então, em cima do que a gente viu no slide anterior, é a execução de tarefas não cíclicas ou acíclicas. O que é não cíclica? Onde você não tem o movimento se repetindo. E trabalha com diferentes planos de movimento. E é claro, o foco é você melhorar as atividades do dia a dia. E você vai do lento pro rápido, do simples para o complexo, do bipodal pro unipodal, do estável para o instável. E dentro de uma sessão de treino funcional, você trabalha duas ou mais capacidades físicas dentro de uma mesma tarefa. Já no treino tradicional, muitas vezes você trabalha uma capacidade física só, ok? E aí vem a pergunta, quais são os tipos, as diferentes metodologias que nós temos? Então nós temos o HIIT, que é o High Intense Interval Training, o HIIT, que é o High Intense Resistance Training, o RIFT, que é o High Intense Functional Training, e o treinamento funcional utilizando peso corporal. Inclusive, eu tenho um curso de treino funcional usando peso corporal, quer saber um pouquinho mais? Acesse o link lá na minha bio do Instagram. É um treinamento, é um curso que dá certificado, tem 20 horas e tem um monte de exercício bacana com treinamento funcional usando peso corporal. Bom, rapidamente, quais são as semelhanças e diferenças entre eles? Então o HIIT, ele pode ser cíclico na bike ou feito com peso corporal, que é o que a gente chama de HIIT Body Work. Qual que é a diferença do HIIT Body Work para o TFUPC, o treinamento funcional usando peso corporal? A diferença é basicamente a intensidade. O treino funcional usando peso corporal, ele tem de baixa a moderada complexidade e sempre dentro de intensidade moderada. Agora, o HIIT Body Work, ele tem aí complexidade moderada alta na execução dos exercícios e sempre alta intensidade. Agora, o HIIT, o HIIT é feito na musculação. Você vai combinar alta intensidade, curtos períodos de recuperação, com carga alta dentro de exercícios básicos da musculação, supino, arremado, agachamento. E ele pode ser feito também em forma de circuito. O que é o RIFT? O RIFT, o High Intense Functional Training, é o Cross Training ou o CrossFit para quem paga aí direitos autorais, ok? Ele é de alta intensidade e curta duração, os treinos não passam de 45 minutos, ele também é intermitente e ele pode ser trabalhado com peso corporal, quando é similar ao HIIT, como por exemplo o burpe, ou com carga adicional e os acessórios. Aí entra o CrossFit, a marca registrada ou o Cross Training. E aí veja, o que eles têm em comum? Todos eles, moderada alta intensidade, baixa duração e são intermitentes ou intervalados. Vale a pena pensar nisso. Quer saber então como é que você monta a sua sessão? Dá uma olhadinha lá, vai no meu link na bio do Instagram, que tem um curso muito bacana sobre treino funcional, utilizando peso corporal. Aproveita que já está por lá e aproveita também para conhecer o curso de hipertrofia, todos online com certificado. Grande abraço e até o próximo vídeo.